Olá, Fabrício Venencio aqui. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre medos. Medos que podem impedir você de prosperar financeiramente. Alguns medos que eu vou mencionar aqui pode ser que esteja aí a nível consciente, ou seja, você já sabe que tem esses medos, ou outros você só vai se dar conta quando eu comentar aqui porque ele tá aí a nível inconsciente, tá? É óbvio que antes de falar quais medos são esses, é preciso eu explicar por que que o medo pode impedir você de prosperar. E aí, já fazer um parêntese aqui antes de entrar nesse assunto. Algumas pessoas pedem nos comentários, Fabrício, vai direto ao ponto, os vídeos ficam muito longos. Olha só, eu vou te falar uma coisa aqui muito sinceramente. Os vídeos que eu faço são pra pessoas que realmente querem transformação, que estão comprometidas com isso. E normalmente essas pessoas não estão preocupadas assim com o tempo, se o vídeo tem 5 minutos ou 10 minutos. O vídeo que eu faço é pra essas pessoas. Se você é uma dessas pessoas que quer realmente a transformação e não se importa com o tempo, eu fico extremamente feliz de fazer esses vídeos pra você. Se você é uma pessoa que quer vídeos rápidos, simplesmente não assista aqui os meus vídeos, porque eu pra te ser muito sincero, não tô nem aí pro tempo que o vídeo vai gastar. Eu quero passar aqui a melhor mensagem possível, o jeito que eu gostaria de receber. O jeito que eu gostaria de receber, o jeito que eu passo aqui no vídeo. Se esse jeito não satisfaz, alguns simplesmente não assistam. Tá certo? Simples assim. Bom, vamos lá agora pro assunto do vídeo. Por que o medo pode impedir você de prosperar financeiramente? Olha só, a nossa mente, ela é basicamente controlada por duas coisas. Existem dois sentimentos que controlam a nossa mente e, consequentemente, as nossas ações. A primeira é o medo, é a dor. A dor, dor e medo, um anda aí do lado do outro. E o outro é o prazer, tá? É o prazer. Então, dor, prazer. Dor, prazer. Ou seja, aquilo que a gente vai fazer, sempre a nossa mente vai olhar assim, olha, isso aqui vai gerar prazer? Se a resposta aqui tiver sim, ela vai fazer de tudo pra que a gente faça aquilo. Se a resposta for não, ela vai fazer de tudo pra que a gente não faça aquilo, tá? Só que essa questão de dor e prazer varia muito de pessoa pra pessoa. Por exemplo, uma pessoa que fuma, na mente dela, fumar está associado a prazer. Por isso que, por mais que todo mundo que fuma sabe o tão ruim que é o cigarro, mas ela continua fumando, por quê? Na mente dela, o cigarro está associado a prazer. Pra outras pessoas, o cigarro está associado a dor. Ela não pode ficar perto, talvez, de uma pessoa que fuma. Ela não consegue sentir aquele cheiro. Então, existe essa diferença. Dor, prazer. Tudo que a gente faz depende da associação que está aqui na nossa mente. Se aquela questão específica está associada a dor ou a prazer. E no dinheiro, é exatamente a mesma coisa, tá certo? Com o dinheiro é exatamente a mesma coisa. Pra alguns, o dinheiro está associado a prazer. E pra essas pessoas, com o dinheiro está associado a prazer, é assim, tudo flui pra que ela ganhe dinheiro. Tudo flui, tudo, tudo. Se o dinheiro, na sua mente, estiver associado a prazer, a coisas realmente boas, você vai prosperar. Essa é a verdade, essa é a verdade. Se isso não acontece, muito provavelmente existe dor aí. E quando eu falo aqui dor, algo negativo, o medo é o que mais impacta aí nesse sentido, tá certo? Por isso que eu vou falar aqui pra você, medos que podem impedir você de prosperar. E o medo 1, o primeiro medo, é o medo relacionado à segurança. O medo relacionado a, ah, e se eu prosperar, e se me assaltarem? E se sequestrarem meus filhos? E se alguma coisa desse tipo, tá? E aí é muito claro perceber isso, né? O prazer está em prosperar, você quer prosperar. Por outro lado, lá no seu subconsciente, emocionalmente, existe esse medo de ser roubado. E esse medo, muitas vezes, ele é maior do que o prazer. Entende? Então, se você tiver esse medo de ser assaltado, de tal, provavelmente vai ser difícil de você prosperar. Porque esse medo é mais forte do que o prazer. E isso ficou claro num vídeo que eu fiz, né? Algumas semanas atrás, né? Onde eu falo... Eu mostrei lá a minha carteira, eu falo que eu costumo andar com uma quantidade considerável de dinheiro, e expliquei lá o porquê. E algumas pessoas falam assim, não, mas eu não ando com isso aí de jeito nenhum, porque eu morro de medo. Mas o medo atrai a situação, tá certo? Então, esse é o primeiro. Medo relacionado à segurança. O segundo medo é o medo das críticas. Medo das críticas. Como assim, Fabrício? Olha só, como eu estou falando aqui que tem a questão aí de dor, prazer, do dinheiro ser associado a questões negativas, pra vasta maioria das pessoas, por mais que precisem de dinheiro, o dinheiro está associado a elas com coisas negativas. Uma pessoa que tem muito dinheiro, pra boa parte das pessoas, é uma pessoa negativa, né? Então, se você quer prosperar, mas seus amigos, parentes, né? As pessoas próximas ali, acham que isso é errado, é possível que se, por exemplo, né? Se você falar, sei lá, pra sua mãe, pro seu pai falar, olha, eu quero enriquecer na vida. Como que seria a reação deles, né? Do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, do seu esposo, do seu marido, enfim. Se for uma reação de, como é que eu posso dizer assim, que eles não ficariam felizes, né? Uma coisa de desaprovação. Esse medo dessa crítica, ou o medo de como eles vão olhar pra você, pode te impedir também. Então, esse é o segundo medo. O medo de como as pessoas vão me ver se eu quiser prosperar. O terceiro medo é o medo de mudar quem ela é. Mudar quem ela é. Muitas pessoas têm esse medo. Poxa, mas se eu tiver muito dinheiro... Existe isso, né? O dinheiro muda as pessoas. A pessoa que tem dinheiro, ela passa a ser arrogante, ela passa a ser... Enfim, existe muito esse paradigma pra muitas pessoas. E olha só, eu ouvi uma frase, uma vez pra mim faz todo sentido, que é, o dinheiro potencializa o que a pessoa é. O dinheiro potencializa o que a pessoa é. Então, se a pessoa pobre, ela é arrogante e tal, se ela tiver dinheiro, provavelmente ela vai continuar sendo arrogante e tal, 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 porque ela já é aquilo. Por outro lado, se a pessoa, mesmo não tendo dinheiro, é uma pessoa caridosa, uma pessoa que ajuda os outros, uma pessoa, vamos dizer, de bem com a vida e tudo mais, o dinheiro vai potencializar isso. Tá certo? Então, terceiro medo. Medo de mudar quem eu sou. O quarto medo é o medo de ser explorado. Exatamente isso. Medo de ser explorado. Como assim? O medo da ajudinha, sabe? De todo mundo vir pedir uma ajudinha. Poxa, mas se eu tiver muito aqui, aquele meu parente, não sei o que, ele vai vir pedir, vai... Não, é melhor não ter do que ter que ficar ajudando todo mundo que me pedir. Isso também é um medo muito forte pra algumas pessoas, né? Ela não quer realmente passar por esse tipo de coisa. É óbvio que isso é chato mesmo, né? Por exemplo, todo mundo ficar te pedindo. Mas vamos analisar racionalmente aqui. O que é melhor? Você ter muito dinheiro e as pessoas te pedirem e aí você escolher se você dá ou não, se você ajuda as pessoas ou não, ou você não ter dinheiro e ninguém te pedir ajuda. O que é melhor? Eu, particularmente, prefiro a primeira opção. É óbvio que isso não quer dizer que eu vou... Ah, eu vou ajudar todo mundo que me pede. Obviamente que não. Então, algumas pessoas, sim, né? E pra mim, isso é muito uma questão de feeling, né? De sentimento mesmo, de intuição, né? Se devo fazer, dar aquela ajuda que a pessoa pede ou não. Mas a questão aqui é, é bem melhor você ter e poder escolher se você ajuda ou não, aquela pessoa que te pediu, do que você não ter nada e nem ter essa opção. Não é verdade? Então, esse é o quarto medo. O medo da síndrome da ajudinha, vamos dizer assim. E o quinto medo é o medo da responsabilidade. O medo da responsabilidade. Nossa, mas se eu tiver muito dinheiro... Hum, por exemplo, né? Normalmente, as pessoas que têm muito são pessoas que têm empreendimentos, né? Que têm um negócio. Então, a pessoa, ela quer fazer que o negócio cresça. Pau, pau. Só que, ela tem o medo da responsabilidade. Ela pensa assim. Ou ela pensa conscientemente, ou então isso está inconscientemente. Ela tem um sentimento relacionado àquilo. Ela talvez nem percebe. Mas está lá dentro dela, sim. Poxa, mas se esse negócio aqui crescer, eu vou ter que contratar mais funcionários. E para contratar mais funcionários aí, e se ele sair, se me levar na justiça? E se acontecer isso, se acontecer aquilo? Nossa, também, sei lá, vai ser muito dinheiro para gerenciar. Ah, eu não sei como investir bem. Então, o medo da responsabilidade também é um medo que muitas pessoas têm. Tá certo? Esse é o quinto. O sexto medo é um medo que não faz nenhum sentido, mas é um medo que eu, particularmente, já tive. Que é o medo de pagar impostos. O medo de pagar impostos. Falando especialmente nessa questão de negócios, né? Quanto mais um negócio fatura, mais imposto aquela empresa vai pagar. Isso é óbvio, né? Mas, falando logicamente, compensa mais ela faturar mais e pagar mais imposto do que ela faturar menos e pagar menos imposto. Logicamente é isso. Mas, essa questão que a gente está conversando aqui não é lógico. Não é lógico. Então, no meu caso, especialmente, eu lembro, como se fosse hoje disso, que eu tinha... um dos negócios que eu já tive foi uma loja virtual, né? De venda de perfumes e depois de relógios. E eu tinha esse medo de pagar imposto. Então, era microempreendedor individual, que você tem um valor aí que você pode vender por mês e você é livre de imposto. Então, se não me engano, se não mudou, é cinco mil reais por mês. Algo em torno disso. Ou seja, enquanto eu me mantivesse vendendo cinco mil, eu não ia pagar imposto. Oh, que maravilha. Mas, vamos supor, que se eu vendesse cinquenta mil e eu tivesse que pagar vinte por cento de imposto. Eu não queria isso. Só que eu ia ganhar muito mais. Então, o medo de pagar impostos é também um medo aí, especialmente, para quem tem um negócio próprio, é um medo muito forte para algumas pessoas. É como se fosse... Alguns consideram ali uma injustiça. é uma injustiça eu ter que dar isso aqui. Bom, enquanto a legislação não mudar, enquanto os impostos não mudarem, enfim, é jogar o jogo. Se esse é o jogo, ok, vou pagar todo o imposto aí que for necessário, mas não vou deixar que isso impeça o crescimento. Tá certo? Então, esse é o sexto medo. O sétimo medo é o medo do fracasso. Medo de eu ter tudo e depois perder tudo. É um medo de um desconhecido. A gente, inconscientemente, a maioria de nós, tem medo do que a gente não conhece. Então, vamos supor assim, a pessoa está numa situação de escassez, mas ela conhece aquela situação. Por mais que, às vezes, esteja desconfortável, mas ela conhece aquilo. Se ela prospera e depois ela perde, ela tem o medo dessa perda, desse, poxa, mas o que vão pensar de mim se eu chegar num nível tal e fracassar e perder tudo de novo? Então, ela tem medo de, se isso acontecer, qual vai ser a reação das pessoas, como é tal, e é um, como é uma coisa que ela não sabe, é um desconhecido, isso acontece também. Muitas pessoas têm esse medo. Esse é o sétimo, tá? E o último, o último e principal deles, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas mesmo, é o medo de desagradar a Deus. O medo de desagradar a Deus. Esse é o campeão de todos esses medos aqui, sem dúvida, é o campeão. Muitos de nós, eu me incluo aí, e aqui, eu não sei no mundo se é assim, mas especialmente aqui no Brasil, nas principais religiões que tem aqui no Brasil, é muito difundido isso, é como se fosse um incentivo à pobreza, vamos falar uma coisa, claro, óbvio, não estou falando que isso é geral, que todas fazem isso, mas existe uma grande parte de religiões que ensinam isso, que pegam alguns trechos ali da Bíblia, que parece que tem uma conotação de que o dinheiro é alguma coisa ruim, de quem é rico não vai para o céu, alguma coisa assim do tipo, e uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa ou uma pessoa que é religiosa, ou mesmo uma pessoa que não tem religião, mas que ela, vamos dizer assim, que ela acredita em Deus, muitas vezes, o maior medo que essa pessoa tem é desagradar a Deus, ela não quer, ela pode fazer qualquer coisa, menos desagradar a Deus, e se na mente dela, o dinheiro tiver associado a desagradar a Deus, ela vai fazer de tudo para não ter dinheiro, então, você se identificou com algum desses medos que eu coloquei aqui? Se sim, coloca aqui embaixo, pode ser que é um medo que você tenha ainda, ou algum que você já teve antigamente, coloca aqui, e olha só, presta muita atenção e leva a sério isso aqui que eu estou falando, leva muito a sério, esses medos, repetir, se o dinheiro tiver alguma associação a medo, a dor, a alguma coisa desprazerosa, ele vai fugir de você loucamente, tá certo? E aí, beleza, ah Fabrício, eu identifiquei que eu tenho esses medos, como que eu elimino isso? Existem várias formas, a forma que eu faço atualmente, que para mim é a forma mais fácil e mais rápida para isso, é através de mensagens subliminares, de afirmações feitas de forma subliminar, eu gravei um vídeo explicando exatamente isso, como que funciona, o que eu chamo de uma reprogramação subliminal, vou deixar o link do vídeo aqui abaixo para você conhecer, independente se você for usar esse método que eu falo ou não, que é ação a subliminares, se você estiver identificado esses medos, arrume um jeito de se livrar deles o mais rápido possível, porque pode ser que eles sejam a causa das suas dificuldades financeiras, se esse for o seu caso, obviamente, tá certo? Então, esse vídeo foi útil para você? Se sim, dá aqui um like e se não é inscrito ainda, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, tá certo? É isso, forte abraço e até o próximo.